Te adorarei, te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, adorador, adorarei Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, adorarei Foi assim que Deus me fez, então adorarei Aí eu resolvo, eu resolvo, eu resolvo, eu resolvo, eu resolvo Ninguém vai me chamar, adorarei Me saio de homenia E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar a isso, eu Ninguém vai me chamar, adorarei E ainda quer tirar em minha vida